E hoje eu amo o que eu vejo no espelho, eu amo vestir as roupas que antes não me cabiam mais, eu amo ouvir o elogio das pessoas quando me encontro na rua. Então isso pra mim é de grande valia, mas nem sempre foi assim. Antes eu já tinha tentado de tudo que vocês imaginarem pra emagrecer e não conseguia. Remédios, dietas loucas, shakes, tudo que vocês imaginassem eu já tinha tentado. E graças ao programa, hoje eu consigo emagrecer de forma natural e sem sofrimento. Com o chip de gordo, você até pode emagrecer, mas não é um emagrecimento sustentável. Com certeza vai voltar a engordar novamente, porque você não vai trabalhar a raiz do problema que é a mente. Então você precisa trabalhar de dentro pra fora. Hoje eu não sofro mais quando eu digo não aos alimentos que antes eu não resistia, como a cerveja, por exemplo. Na minha vida eu posso garantir pra vocês que tudo mudou, principalmente nos meus relacionamentos. Hoje eu sou outra mulher.